Transcrição e Legendas Pedro Negri Noite de temperatura muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. O poderoso Monumental de Nunes, símbolo da grandeza do clube atlético River Plate. O poderoso Monumental de Nunes, símbolo da grandeza do clube atlético de Nunes, símbolo da grandeza do clube atlético de Nunes, símbolo da grandeza do clube atlético de Nunes. Para a maioria das pessoas, este jogo não vale nada, mas vai falar isso lá para as torcidas rivais. É um autêntico campeonato dentro de outro campeonato. Clássico é clássico e vice-versa já diz o poeta, nossa, já faz quase 30 anos. Pois é, e diz mesmo, você pode até perder o campeonato, mas se você ganhar o clássico contra o seu rival, contra o seu maior adversário, o ano está quase que ganho mesmo que esteja perdendo. Então vamos lá, e convenhamos, zoar faz parte do futebol. Às vezes eu comemoro mais a derrota do adversário do que a própria vitória do meu time. Tudo pronto, o juiz autoriza e a bola rola! Monteão! Suárez! Suárez! Gol! Para incendiar o jogo! Um gol para dar tranquilidade para o time que abriu para cá. Botou a bola na frente, arrancou e não desperdiçou. Alguém vai dizer que o cara foi formado, mas para lá, do momento do jogo entrou e fez o gol, é um bolaço. É isso mesmo, tem que fazer tudo sozinho mesmo. E aí Aplausos O River Plate inaugura o marcador e dá o primeiro passo para atingir o objetivo no jogo de hoje. Até agora fez o dever de casa, mas precisa fazer mais. Lopes. Fabra. Fabra. Vem pela esquerda. Recebe Deves. Olha a chance. Chutou para longe para arrumar a casa. Lopes. Fabra. Vídia. Camposano. Sálvio. Abriu o jogo pela ponta. Camposano. Vídia. Ele segue com a bola. A batida. Chegou para isolar a bola. Estava passeando ali pela defesa. Fez o simples e afastou o perigo. Vídia. Sálvio. Vídia. Vídia. Partiram da defesa para o ataque Bola enfiada pelo meio da defesa Que maravilha de jogada está acontecendo Ele tentou fazer tudo sozinho Acabou perdendo a bola Suárez Fabra Nem sempre posse de bola significa domínio da partida É o caso aqui Sálvio Dela Cruz Recuperaram a bola e partiram para o ataque Bola enfiada entre a marcação Meteu ali pela esquerda Desvio na zaga É escanteio Saltou e tocou na cabeça Foi uma boa finalização Não entrou por pouco Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for Que não dá para perder esse gol não Esquerdos Lopes Fabra Fabra Tentou a metida de bola Ele tentou o cruzamento Mas não pegou legal E errou Agora com o escopo A metida de bola Dominou a bola Pode cruzar O carrinho foi por trás Foi preciso Não houve falta Segue o jogo Fabra Fabra Camposano Bufarini Sálvio Tevez Vidya Tentou o passe Casco Eles estão afim de abrir mais o jogo pelas pontas Estão tentando deixar o zagueiro central sozinho lá para puxar uma caçada É por isso que eles estão se movimentando desse jeito É tentando criar uma armadilha para o sistema defensivo O cara às vezes fica meio perdido Não sabe quem marcar Não marca nada Não marca a bola Não marca o adversário E aí vai marcar bobeira só Para mim foi falta O juiz também achou Está marcada Ele poderia até ter mostrado o cartão nesse lance Limpou a área ali atrás Abriu o jogo pela esquerda Lá vem a bola para a área de novo Vidya Enzo Pérez É, ele chegou cometendo a falta Carro Põe o avaral Passe pelo alto Esse aí é daqueles que não tem vergonha de vir lá Escoco Passe pelo alto 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 Opa, tirou dali do jeito que deu Sálvio Sálvio Gol Para comandar o placar Eles vão felizes para o intervalo Marcaram um gol bem no filzinho do primeiro tempo Um gol com muito estilo, golaço Podia ter o goleiro, a mãe dele, o cachorro, o presidente do clube Qualquer um não tinha como pegar essa bola Que categoria, que frieza para finalizar nesse jogo E agora, depois do empate, será que eles vão tentar a vitória? Ou vão achar que está tudo bom Agora mais pouco Fernandes De La Cruz Mandou a bola ali pela esquerda Fernandes Buscou o companheiro pelo alto Final do primeiro tempo A raça do primeiro tempo é a garra da segunda etapa Esse é o jogo para o time O jogo aqui começou bem movimentado Com o placar de 1 a 1 A torcida certamente vai querer ver o mesmo empenho dos dois times Nos próximos 45 minutos A raça do primeiro tempo é o tempo A pita ao árbitro começou o segundo tempo O time voltou do intervalo com sangue novo na equipe Só falta saber o que o técnico pretende O Boca Juniors fica ali esperando Tocando a bola, mas quer saber Tem que atacar, senão o jogo acaba Bufarini Zarat Procurou alguém ali na frente Olha aí, uma grande chance agora Jogou pro lado que estava mirado e foi só bem na casa Foi bem na defesa, foi muito bem Bufarini Sálvio Vidia Fabra Lançamento por entre a defesa Ele fez a falta, o juiz está certo Monteal Fernandes Fernandes Bola Casco Metida de bola por cima Não conseguiu fazer a bola passar por ali A ideia foi ótima A visão do jogo também Só faltou acertar o passe Bufarini Bufarini Bola enfiado Bola enfiada entre a marcação De La Cruz Agora com o Tevez Bufarini A metida de bola Salve o Cruza Tentou tirar Olha aí, mais uma tentativa dentro da grande área Meu Deus, passe ruim, foi muito longe Bufarini A meter Gentilor entrando em campo Monteal A metida de bola A metida de bola pra frente Reynoso Vidia Tentou o passe Recebe o Tevez Vem a batida Opa Uma bola dessa não se desperdiça O cara tem que ficar bravo ao perder uma chance como essa Depois de uma bela bola enfiada Monteal Suárez Monteal Tentou a metida de bola Deixou o marcador da saudade E o juiz marca a falta Fernandes Essa aí foi falta Depois dessa o juiz não tinha alternativa a não ser dar o amarelo Ih, rapaz Mas a coisa tá ficando feia lá dentro do campo, hein É melhor os jogadores se controlarem Dela Cruz Mandou no cara Jogou pra longe Tirou bem Lá vem ele pela direita Camposano Vem com tudo pela direita Vidia Vidia Boa defesa Grande goleiro É assim Faz fácil Uma defesa Que é difícil de levar Suárez Entrou na área Pode tentar o gol da vitória Fernandes Meteu pelo alto Que é que tá acabando Eles perderam uma grande chance Recebe Deves Está em boa posição Abriu o jogo na frente Estão jogando bem Estão pressionando Jogando pra frente Jogando pelos lados Arriscando Estão se esforçando Legal Mas perderam mais um gol, né Milton Substituição Vai ter sangue novo em campo Correta alteração O cara tava um peso morto Então Jamais é que sair Casco Quinteiro Passou pelo marcador Como perde chance Esse time, Milton Se estivesse um pouquinho Mais inspirado Já estariam na frente Do placar Prato Olha a batida Chegando na área Tem que caprichar Só com calma Milton Não sei se vai aparecer Outra chance assim No jogo, não Deves Procurou alguém ali na frente É agora Grande Olha o chute Gol Que golaço Gol Um golaço Pra colocar o time na frente Tocou pro gol E correu pra braço E recebeu sem marcação Só precisou tirar do goleiro Porque a defesa não tava lá Pra ajudar Essa partida aqui Já virou uma novela Como vão ser os próximos capítulos Casco Tá faltando mais agressividade Tem que ter mais ousadia Tá acabando o tempo Vai acabar o jogo Parece que tá faltando vontade De empatar o jogo Quando esses caras Conseguem chegar ao ataque Lançamento por entre a defesa E ele recebe em boa posição na ponta O ataque tem escanteio E ele consegue a peves Essa assustou, hein? Quase, quase entrou Faltou um pouquinho mais de precisão Frieza ou o que for Porque não dá pra perder esse gol, não O Boca Juniors Está conquistando um belo resultado Bola enfiada pelo meio da defesa Jogou na área Acabou o jogo Essa foi uma vitória de garra Saíram atrás E conseguiram virar o jogo Após esta partida Alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Clássico é assim Não tem zebra Mas tem favorito Mas às vezes o favorito Não consegue fazer o seu jogo Porque a outra equipe Corre e joga mais E foi o que aconteceu E assim nós terminamos a transmissão desta noite Muito obrigado, Mauro Obrigado, Milton A gente volta assim que o cara com controle começar a próxima partida Obrigado, Mauro Obrigado, Mauro Obrigado, Mauro Obrigado, Mauro Obrigado, Mauro Obrigado, Mauro